Olá, uma operação realizada entre DENARC, DRE e Receita Federal resultou na apreensão de 6 toneladas de produtos contrabandeados e na prisão de duas pessoas na madrugada de hoje. E após ser notificada pelo Ministério Público, a CAER inicia um plano de ação para regularizar o abastecimento de água no município de São Luís do Anauá, sul do estado. A região tem sido castigada pela estiagem neste ano. O governo federal assina uma medida provisória de combate ao mosquito Aedes aegypti. A medida permite a entrada em imóveis públicos ou particulares para destruir focos do mosquito mesmo quando o dono não for localizado ou o local estiver abandonado. Em boa vista, o plano de ação aguarda apenas a análise do setor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde. Estudante da Universidade Federal de Roraima vai representar o estado e o país em um Congresso Mundial de Cirurgia Cardiovascular que acontecerá em junho no México. Essas e outras notícias você acompanha na Folha de Amanhã. Até mais!